E vamos lá! Tamo de volta aqui com o grande baile, quer dizer, Dragon Age Inquisition. Vamos voltar a buscar coisas aqui em cima que são importantes, que provavelmente vão ajudar. Só que a gente precisa checar umas portas aqui, uns lugares, e fazer o puzzle daqui de cima, né? Que eu acho que é... Como é que eu pego aqui o negócio do fogo, hein? Eu vou ter que descobrir a parada do fogo aqui antes do tempo da aprovação diminuir. Vamos lá! Eu tava lendo os textos e eu acho que eu sei qual que é a ordem. Ah, não... É... Etienne primeiro, Revile, Etienne segunda, Judiquei primeiro, Judiquei segundo e Florian. Aê! Era a ordem... Era uma das ordens que tava no nascimento dos reis, né? Nos quadros, se eu não me engano. Era a ordem daqueles quadros que estavam lá em cima, né? Meio que conta a ordem dos imperadores de Orlé. Ahn... Olha lá! Uma parada de cajado. Cinto de defesa... Eu tenho que sair daqui rápido. Receita de granada de confusão. Isso é bom, cara. Granada de confusão é muito útil pra gente. Ahn... Vamos sair daqui. E... Vamos voltar lá pra baixo. A Morrigan deu uma parada pra gente, né? A Morrigan nos deu um... Um negócio pra olhar aqui. A chave dos aposentos dos servos. Eita! Vamos ter que equipar nossas weapons aqui. Beleza. Ahn... Cassandra... Com o escudinho dela e as armas. Cadê você? Vivian Sarah... Com o arco dela. Caramba, eles tão sem... Ah, eles tão sem só armadura, só. Beleza. Esse é o elmo dela. A armadura dela é essa daqui. A astuta. Armadura de assassino dos cartas. Nossa, sai fora. Armadura ruim. Pera, essa armadura não é a dela, não. A dela é essa daqui. Essa daqui é a minha. Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui é a minha. Vamos lá, Cassandra. Máscara orlesiana. Acho que essa daqui é melhor. Vivian... Malha da encantadora. Acho que eu não tenho outra coisa pra ela, não. Não, esse daqui é melhor. A máscara orlesiana. Bom... Acho que tá todo mundo... Porra! A Sarah não tava equipada. Acho que tá todo mundo equipado agora. Não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em nada. Beleza. Diário de uma serva intrometida. Desde que eu levei aquela caixa para os grandes apartamentos, nove pessoas tentaram me perguntar sutilmente onde está o cofre, incluindo alguns cavaleiros. O quinto ajudante da jardinagem é um dos empregados da grande duquesa. Não soa louco bastante pra contar. Não sou louco bastante. Tá cheio de gente aqui. Nossos servos estão todos mortos, cara. Mataram todos os servos daqui. Tá cheio de item pra gente... Ó, tem uma estátua de... Tem uma estátua do bichinho aqui. Como é que eu pego? Beleza, vamos tentar aqui. A aprovação tá caindo. Eu odeio isso, cara. Palácio de inverno. Aula dos servos. Durante o quinto ano do seu reinado, a Imperatriz Selene ampliou substancialmente os aposentos dos servos. Eles agora ocupam um grande pedaço do jardim. Recebido pelo paisagista Trenor, é considerado um dos grandes exemplares do seu estilo em Orley. Ok, caguei, mano. Tô nem aí pra arquitetura essa merda, não. Aê! Boa, peguei uma estatueta de um rala. O que mais tem aqui sobre os servos? Pô, essa mulher não é da Inquisição? Não, não é não. Teve uma briga feia aqui. Eu espero que os papéis que a gente tá pegando ajudem em alguma coisa, né? Olha, mais uma estátua. Aqui decai menos a... A parada, né? Beleza, desse lado não tem nada não. Vamos descer. Caramba, todos os servos. Não sobrou um! O que é isso? O que é isso? Os Venatori matando todo mundo, cara. A Vivian tá bugada. Então são os Venatori que estão liderando esse ataque aqui. E matando os servos. Sai, filha da puta! Os bonecos na frente. Não tem nada aqui? Nada aqui? Nada aqui? Eles ficam na frente? Vamos vir pra cá. Eu não quero dinheiro, doido. Não quero que fique me dando dinheiro, não, jogo. Eu não sou mendigo, não. Caramba, cara. Esse lugar é muito... Cheio de assassinos. Toma. Nossa senhora. Tomou o combo. Sumiu até o caixote aqui da briga aqui. Isso é design mal feito, hein? Elven Root. Isso aqui a gente tem que entregar lá pra aqueles elfos lá daquele outro mapa aleatório lá. Aqui tá bloqueado, beleza. Tem mais Elven Root ali, mas eu não vou pegar. Deixa eu vir pra cá primeiro. Nossa, cara. A aprovação vai cair muito aqui nesse lugar aqui, hein? Nada aqui. Eu tenho que checar tudo. Qualquer coisa importante aqui. Toma, 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 toma. Correu. Eu tô em combate ainda, cara. Jogo bugado. Estoca aqui. Nossa senhora, que lugar é esse? Morre todo mundo aqui. Tem coisa pra ler aqui. Não consegui ler porque o jogo deu... O jogo deu aquela bugada que quando a gente tenta ler, não lê. O leão de Orlé. Caguei, mano. O leão da minha... Meu, minha aprovação vai pro inferno. Opa! Ah lá, mais uma moeda capricho. Um compende do teatro. Ah, mano, caguei. Negócio de teatro orlesiano, não. Beleza. Tecnicamente a gente deu a volta no jardim aqui. E vimos. Pra cá tem o quê? Pra cá parece que não tem nada. Nossa, aqui cai... Aqui... Vou te contar, mano. Aqui é quando mais cai a nossa... Nosso bônus de... Que a gente conseguiu de aprovação da corte, cara. Boa, mata. Esses caras ganham uma resistência a mais quando eles estão com as paradas de defesa ativo. O que que é isso aqui? Gerravis. A mãe de Orlé. Ah, nananana, nananana, nananana. O orlesiano tem muito filho, blá, blá, blá. Isso aqui eu não tô interessado, não. É sobre orlesianos deixarem muitos herdeiros. Aparentemente. Palácio de inverno. Uhum. Uhum. Então. Nós temos que conseguir a entrada disso aqui. Abriu? Não, requer mais estatueta de rala. Vou ter que achar mais estatueta dos bichos. Ô, porra. Boneco agarrado aqui. Anel de bomba ambulante. Talvez esse anel seja bom pro Dória, né? Meu, 37 de aprovação. Só tá caindo. Especial. Especial. A gente vai matar o assassino aqui. Ó. Ela é a Briala. Boa pontaria. Impressiva. Impressiva, ambassador. Bem-vindo ao Corte Imperial, amigo amigo. Essa é a nossa diplomacia no trabalho. Você se livrava esse lugar. Vai levar um mês para conseguir o sangue do Tevinter. Eu vim para salvar ou avengar meus inimigos. Mas você me derrubou. Então. O Cánsula do Errol Zemistry no Corte. Eu encontrei ele morto. Eu não vou acusar o Gaspar. Ele estava morto quando eu comecei. Eu esperava tanto. Você pode ter comecei com o Grand Duke. Mas você não parece que está fazendo o seu trabalho. Eu sabia que ele estava semejando com os cavaliers. Mas matando um emissário? Trabalhando os assassinos no palácio? Gaspar não parecia desesperado. Você está seguro que ele está atrás disso? Ele estava muito fácil de ir para um homem procurando trezão. Não deixe seu charme te blindar. Ele é o Lucian. Esse rio é o seu masque. Eu me julgou, Inquisitor. Você pode ser um alí que vale a pena. O que você poderia fazer com um armário de espais elvenos à sua disposição? Você deveria pensar nisso. Hum... Olha? Eu acho uma boa ideia Eu acho uma boa ideia Marca do predador oculto Vamos dar mais uma olhada aqui Quanto mais eu exploro Mais vai sendo Tem o corpo de um cara ali Mas eu não vou conseguir voltar Quanto mais eu exploro isso aqui Meu Deus do céu Eu quero coisas importantes Eu quero achar a estatueta do Hala Que fica aqui Pra eu poder abrir o lugar Não tá no corpo de ninguém não Não tá no corpo de ninguém cara Eu simplesmente não vou achar tudo aqui Eu vou só Me ferrar aqui O que que tem aqui? Dinheiro Eu posso voltar pro salão de baile agora E confrontar o cara Mas eu quero achar essa merda Dessa estatueta de Hala Ah um elfo a gente Fala comigo A mulher não fala nada Tá cheio de agentes aqui cara Onde é que vocês estavam Antes de eu ser atacado pelo cara aqui? Eu vou ter que procurar a estátua maldita Ou eu vou só vazar daqui sem a estátua né? A aprovação da corte só vai cair Achei Maluco Que dificuldade de achar hein? Não tava em lugar nenhum cara Agora tem que correr pro lugar e abrir a porta lá Onde é que vai tá? Vamos lá rápido A aprovação tá caindo Nós descobrimos quem tava matando os servos Como é que sobe aqui maluco? Aê Que... Olha vou falar um negócio cara Que merda Medalhão élfico Não, só merda aqui cara Só coisa ruim aqui Lâmina do porvo Olha cara Vamos vazar aqui Tem coisa da Sarah pra fazer aqui mano Vamos vazar daqui A quest da Sarah de esconderijo do negócio eu não tô achando não Será que tá aqui? Beleza Beleza Deixa eu só ver uma parada antes né? Ahm... Tem muita coisa pra gente pegar aqui cara A grande caçada A grande caçada Moeda Estatueta Os negócios da Red Jenny Da Sarah Eu acho que não tem nada que a gente possa fazer aqui que a gente já não tenha Interessante Já não tenha visto Ó Aqui não tem como entrar Os caras querendo uma... uma empregada pra eles Mas... É o seguinte Ahm... Peraí Eu preciso traquear Não Eu preciso traquear o da história aqui Pronto Deixa eu falar com a Cassandra Ahm... Não Eu vou tentar pegar o máximo de coisa mas tem uma parada que eu quero fazer primeiro Puta merda, botei que ir lá pro meio cara Vamos lá, vamos ver aqui Ahm... Ok Hãm... 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 Tá bom, vou ter que dançar né? Muito bem Muito bem Vamos dançar, sua graça Eu estaria feliz Eu nunca pensei que o Carter poderia dizer um humano de outro Só quanto você sabe sobre a nossa guerra civil Hãm... Apenas o necessário Eu sei o que eu preciso Bade Hãm... Hãm... Eu acho que eu posso concordar com isso, sim. Então você tem levantado um perda terrível do meu coração, Inquisitor. O mundo está cheio com dor e incertidão. O medo regula mais os céus do que qualquer império. Eu sei que você chegou aqui como convite do meu irmão, Gaspar, e você está em todo lugar no palácio. Você é uma curiosidade para muitos, Inquisitor, e uma questão de preocupação para alguns. De novo! De novo! Ah... Eu confio... Não confio em ninguém. Se eu aprendi de alguma coisa, sua graça, é para colocar minha confiança em ninguém. Ganhei cinco! Eu perdi trinta! Aprovação! No palácio do Winter, todo mundo está só. Não pode ter escapado sua nota que certas partidas estão envolvidas em machinações. Hum... E não estão todos. Eu pensava que os machinações de machinações fossem o esporte nacional em Orlé. Menos 15! Caralho! Você tem pouco tempo. O ataque vai vir rapidamente. Você deve parar o Gaspar antes de ele atingir. No jardim do Royal Wing, você vai encontrar o capitão dos mercenários dos meus irmãos. Ele sabe todos os segredos de Gaspar. Eu tenho certeza que você pode persuadá-lo de ser vindo. Essa mulher... Essa mulher veio me sabotar! Não é? Hum? Ah... Não... A Sisão! Équece que a gente tem no luto. A Sisão! A Sisão! O que aconteceu na palácia dos membros? Eu ouvi que há uma luta. Eu espero que você tenha boa notícia. Parece que a paz discussão é recrubindo. Encontrei agentes Venatori. Talvez deixar a Selene morrer. Não! A gente não veio aqui pra isso. Do you realize what you're suggesting, Leliana? Sometimes, the best path is not the easiest one. Olha! Como é o caminho? Você deve apoiar alguém, ou tudo é perdido. Então, nós devemos apoiar Selene. Ela é a rightful ruler. Por que nós dizemos assim? Porque ela levou a lei até esse ponto. Eu digo Gaspard. Provided his sister is wrong about him. Eu vou sugerir Briella. Ela pode trazer verdadeiro paz. Não só para o Império, mas também para os Elves. Essa é, however, sua decisão, Inquisitor. Não para o nosso. Cara, eu preciso de mais informação. que ele conhece sobre a assassination. Que pode ser uma caixa. Ou uma caixa. De qualquer forma, você deve procurar as quartas privadas naquela linha, por exemplo. Então, dê-me acesso. E, ao mesmo tempo, dê-me os soldados em uma posição. Às vezes. Dê-me cuidado, Inquisitor. Caramba, cara. Olha a minha aprovação da corte, cara. Eu vou entregar coisas. Eu vou entregar as paradas para a Leliana, né? Ver se ela ajuda na aprovação da corte. Eu vou entregar, Inquisitor. A mulher é meu dia, cara. Mestre Nightingale. Que prazer ver você em jogo. Você incrível. Olhe para as linhas de Cambiã. Trimadas com pernas. E... Esmeraldas. E essas bocas. Põe-la no rio e ela vai desligar. Que desastre. Um... Tem um assassin de Tevinter na corte. E você está preocupado com a corte na corte? Todo mundo precisa de um hobby. Além disso, você pode aprender um grande grande sobre uma pessoa de sua corte. O verão e júles na corte de dança. A corte de dança é fácil perder. E se encontra na corte e na corte. Ela não é preocupada com a possibilidade de perder a corte. Ou desligar ela. Mas a família de Cambiã tem recentemente perdido a maioria das suas cortes. Então... Como a Cambiã adquiriu uma corte tão grande? Hum? O que ela fez? Essas são todas perguntas úteis. Não? Tem algumas informações... Vamos mandar para elas informações aqui. Eu encontrei essa... Muito interessante. Pode não ter um pouco mais de fogo como esse. E... Se você encontrar mais... Deixe-me saber. Eu deveria ir. Eu sempre... Ah lá! Recuperamos a aprovação da... Meu amigo. O que eu trouxe para ela ajuda. Encontrei o medalhão da Selene. Ah! Ah, vou falar com ela. Hum... Não deveria tê-lo guardado. Não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser. Mh... Também não deveria ser. the Empress do Orlais борta-se. Na verdade... Ela nunca deveria ser Jesus. Certo? Olha! Eu falei do medalhão. Não sei se era uma boa ideia. Agora eu posso falar... Agora eu tenho que falar com a embaixadora. Puts! Eu tenho que achar mais coisas pra... Mais uma moeda capricho. Eu tenho que achar mais coisas pra chantagear os outros, né? E aí, Sarah? Fala comigo! Tá bugado? Não quer falar? Mano, isso é muito ruim. É isso aí? Só olhando para os outros e... O que? Eu estou esperando a partida começar. Algum pensamento? A empressa é bonita. Ah! Ela já falou isso! Tchau! Eu consegui recuperar a provação com ela, com a imperatriz, quando eu consegui entregar as paradas pra ela, né? Mais uma moeda capricho, legal. Vamos voltar pra cá. Quando eu tô no vestíbulo, que é esse lugar aqui, eu consigo evitar de perder as coisas, de perder o que eu já consegui. Como é que eu entro na sala dos troféus, hein? Beleza, tá trancado aqui. Tem coisa aqui. Mais coisa secreta. Tem muita coisa que simplesmente não estava aqui antes. Ó, de novo. Isso aqui não estava aqui antes. Beleza, quem é essa tal Floriane? Quem é essa tal sobrinha dele? Tem mais coisa pra cá. Tem um bilhete. Ué? Não tá contando o que eu tô pegando, não? Ah, o baile tá legal. Essa mulher é a historiadora da corte, já falei com ela uma vez. Olha isso. Nossa, cara. Tá caindo um monte de coisa. Não tá contando, né? Parece que tá bugado. Essas pistas de infamatórias que eu tô pegando, não tá contando. Vamos vir aqui fora, jogar as moedinhas aqui. Vou jogar todas as moedas que eu peguei. Vamos lá. 34. Dá pra ganhar. Nossa, é de um em um. Tá de sacanagem, né? Olha isso, cara. É de um em um. Aí é foda, né? Esse lugar tá diferente, né? Agora eu vou ter que reencontrar as estatuetas de rala. Deixa eu ver aqui o negócio. Pra cá, pra cá, pra essa direção. Eu não cheguei a vir. Cassandra. Eu vou ter que ir pra ala. Ah, desbugou a parada dos segredos. Aquela parada dos segredos escandalosos, fugou. Opa. Eu não sei se eu devolvi. Eu já parei aqui várias vezes, mas não adianta nada. Vamos ir pro outro lado, né? Que é o mais importante agora. Eu queria fazer amizade com esses anões aqui, mas não falam comigo. Ah lá, mais segredos. Oh, caralho. Vamos lá. Eu tô tentando achar o inventário, sim. Aí. Armadura. Pronto. O Elmo. Ai, jogo troll. Eu odeio ter que ficar colocando as coisas no personagem. Aí tem que colocar nos outros de novo. Cassandra já tá com o dela. BBN não tá ainda. Acho que tá todo mundo certinho. Correspondência secreta. Eu tô com bastante fofoca. E por quê? Ruffle storage. Real useful. Beleza. Mais itens aqui. Nada útil Uma estatueta de rala Gente morta Uma mulher gritando Tudo bem? Caramba Ela é uma serva Apenas A porta foi deslizada Uma das outras provavelmente a lidar Ah Tem alguém que conhece o código no local que poderia escrever aquelas ordens? Eu não sei Algumas de nós poderíamos fazer, mas... Não Ninguém vai me enviar aqui É a Tinha Briella Então essa sala é perigna à Grande Duchess Floriane Fala pra mim Fala pra mim Eu quero ouvir Eu a conheço Antes Quando ela era a filha da Céline Agora ela quer jogar revolução Mas eu me lembro Ela dormia com a empressa que destruiu a nossa alienação Olha só Você pode atestar isso? Ok Ok Amei É... Essa Briella tem uma cara de louca mesmo, né? Essa embaixadora Mais uma estátua de rala Cara, eu fico puto Eu vou andar O boneco entra na minha frente É impressionante Ao invés dos bonecos tipo Irem pra outro lado Eles vêm pra minha frente Ali tem uma... Ali tem uma porta Pra gente abrir Vamos vir aqui Será que eu tenho as estatuetas? Requer mais estatueta Droga Vou ter que procurar mais estatueta pra abrir aquilo ali Vamos lá Vai, como assim? Caramba Uma rift Inquisitor Que prazer Que prazer Eu não tinha certeza que você iria atender Foi novel ver um thug na masquerade Como um donkê vestido em finery Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ela tava me enganando, né? O que que você ganha? Por que ajudar o Corypheus? Essa mulher é muito escrota Essa mulher é muito escrota Por que matar a Empress? O que quer Corypheus Coraes Cêline 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 É um pedaço No caminho para um mundo melhor Coraes 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 Vai entrar Coraes 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 Eles estarão falando sobre isso por anos. O matem e me trazem a sua mão marcada. Isso vai ser um bom dono para o mestre. Ele ativou a Rift para atrair os demônios para poder matar os outros. Isso é que é estratégia boa de batalha. Mais uma. Ah não, já fechei. Ok, então... Por que que eu arrumaria então... Coisas para incriminar o Gaspar agora? Ahn, você está seguro, cara. O Gaspar fez isso? Ahn... Ahn... Vem trabalhar para mim! Não saímos daqui de mãos vazias. Ahn... 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 Que lugar é esse? Ahn... É uma sala para colocar statueta de Rala? Ahn... Ah... Eu só tenho duas! Nossa! Impossível abrir isso aqui Cozinhas Eu não tinha vindo aqui antes Esse lugar é novo O que será que tem aqui? Aqui já é o grande salão, né? Cara, eu simplesmente não consegui nada aqui Esse lugar aqui foi o pior O pior Eu não consegui abrir a porta com as estátuas Eu não consegui fazer nada aqui Eu vou vazar pra não perder a aprovação, né? Eu não consegui abrir a porta com as estátuas O que nós deveríamos fazer? Detém a duquesa. Cara, olha essa merda de... Eu não consegui catar nada do que eu queria. A grande duchessa é o assassinato. Não deixe ela ir em qualquer lugar perto da empressa. Duchessa? O Cullen vai lutar, vai impedir a duquesa, né? Let all gathered attend. Her Imperial Majesty will now address the court. Lords and ladies, as a nation, we mourn our sons and daughters, brothers and sisters, friends and lovers claimed by war. The sky is torn open, our divine is dead, and many fear the end of all things comes upon us. Orlais must stand as a bastion, a bulwark behind which all Thedas may take shelter. So has it stood for a thousand years. So shall it ever stand. This would not have been possible without the efforts of many. Dear cousin, please step forward. Grand Duchess, stand down! Caramba! Now! Poor Coripheus! Kill them all! Meu son, matem- Cullen! Cadê o grupo? Cadê os outros? Eu não tenho tempo para a sua própria desculpa. Você trouxe isso em si mesmo. Que perceptível. Eu arranguei todos os eventos da noite, incluindo esse. A noite ainda é jovem. O que eu preciso de recuperar é matar você, Inquisitor. É tão bom de você atender a minha soiree. Ok. Vai tomar. Eita que está sem som. Aí, voltou. Você não quer dançar? Nossa, que bugada. Ela me botou para dormir. Cadê essa mulher, cara? Olha ela aqui. Nossa, me derrubou. Facada em geral. Tá alta. Cassandra, ela botou geral para dormir. O que está acontecendo aqui, cara? Boa. Cadê a duquesa? Especial. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Explodir. Nossa, usou armadura. Especialzinho de cura. Aqui no meio ninguém morre. Matamos a mulher, cara. Filha da mãe. Olha só. Nossa, que ruim esse arco, hein? Tiro no pulo. Ruim. Tiro explosivo. Beleza. Conseguimos. Espero que isso seja suficiente para provar que estão tentando matar a Selene, né? Acho que deu certo. Fizemos a mulher cair na desgraça. O Gaspar não sabia de verdade. O Gaspar não sabia de verdade. Certo. Nós não vamos bicar enquanto a Tevinter procura contra a nossa nação. Para a segurança do Império, eu vou ter respostas. Olha. Eu posso revelar os crimes do Gaspar. Ou eu posso dizer que o Gaspar deixou um cara para se fuder ali, né? E ele estava matando gente. Eu vou ficar do lado da Briala. Eu não teria encontrado a Florian em tempo sem a ajuda da Briala. Você estava trabalhando juntos? Claro. Hum... Ele assassinou um emissário. O que? O quê? Continua falando, Gaspar. No final, você vai conviver alguém. Ahn... Ele contratou... O Gaspar contratou uns cavaleiros, não contratou? Ele fez ameaças. Ahn... Ele fez ameaças. E, claro... Ele fez ameaças de morte para o Conselho de Heralds. A Briala encontrou tudo isso por sua culpa, Selene. Em lhe das evidências, nós não temos a escolha de te declarar um inimigo do Império. Você está sentada a morte. Ahn... Gaspar é executado. Eu vou tentar uma reconciliação entre a Selene e a Briala, porque as duas são boas. Eu acho que o Ambassador Briala merece algum recompensa por encovar tudo isso. Para esse serviço ao Império, Briala, a sua treinatura anterior será perdida. Mas você vai ter que viver em exilio. Você é muito gentil. Obrigado, Inquisitor, por todos os seus esforços hoje. Eu te dou minha vida. E Orlé vende-te seu futuro. Rapaz, conseguimos! Eu achei que fosse dar merda. O Cole aprovou bastante por quê? Esse peço é o que você está fazendo. Você realmente é o instrumento de Andraste. Orlé nunca vai esquecer sua parte nisso. Nem eu. Primeiro o Cole aprovou, depois aprovou bastante. Isso é muito estranho. Lourdes e ladies of the court. O civil war que nos plaguiu é at an end. O Orlesian Empire é whole again. Os que drove us into war for selfish gain e os homens. 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 e os homens. Os homens. Os homens. tem conexões. estejam prontas para lutar. Os homens. 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 que. O que será que morrego vem aprontando? Ah, é verdade se ela tinha um livro da Flemzych. Então, isso é perdoe você para adicionar a sua arsenal arcana, sim? Sabedão indignante não vai trazer o rosto no céu para a feita, depois de tudo. Quando você diz que sabedão é além do mundo dos mages, você quer dizer magia de sangue? Eu conheço muitas artes obscura, esquecidas e abençadas. Algumas das coisas você pode considerar magia de sangue, sim? Deve pensar que isso é que você tem que te preocupar. Permite-me oferecer uma garantia. Caramba, bem-vindo a bordo. Bem-vindo à Inquisição, Morrigan. Uma resposta mais graciosa. Eu vou te encontrar no Skyhold. A Morrigan na Inquisição, cara. A gente não dançou, né? Eu e a Cassandra. Ah, eu tô bem. Ah, não. Ainda não. Vamos dançar. Você me deve isso, Cassandra. Isso não é... terrível. O assunto é urgente, senhora Josephine. Eu sou bem-vindo dessa mãe. Nós precisamos de volta para o Val Royo o tempo mais possível. Há cérrimônios, ordinações... Façam-nos a glória. Isso é muito impossível no momento. Mas eu vou te ver com isso, mais rápido possível. Meu Senhor Inquisitor. O que está aí? Por favor, posso ter uma palavra com você? Ah, sim. Como posso te ajudar, mãe do Revereiro? Com o turma político colocado à resta, a mente nos tornou a uma pergunta única. A próxima Divina. Olha... Por que você precisa de Liliana e Cassandra? Eles eram a maior confusão de Deus do Senhor. Eles representam a legislação, a esperança para a paz em Theidas. Eles poderiam se reunir com os Grand Clericos para seguir como nenhum candidato do Clergy pode ser capaz de. Hum... A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo? Caramba! Ah! Ah! caramba nós ganhamos um item Máscara de Valmonte Nossa horrível Terminamos a treta em Val Royale Conseguimos o apoio da Imperatriz Selene Cara Eu vou dizer, essa parte do jogo Ela me deixou meio Em alguns momentos meio desesperado Eu achei que eu não fosse conseguir Terminar as paradas no tempo certo Conseguir os apoios Da Inquisição e tudo Eu achei que foi bem Bem ruchado Eu não tive tempo de aproveitar direito O que estava acontecendo ali não De me situar De conversar com os NPCs Eu achei que poderia ter sido melhor Não achei que foi ruim Mas poderia ter sido melhor Sinceramente Deixa eu ver aqui Armadura do Assassino Carta Vende as paradas inúteis A gente desbloqueou A gente desbloqueou A parada de A gente desbloqueou O negócio de Como é que eu posso dizer Desbloqueou É coisa pra fazer roupa Pros personagens Roupa formal Roupa da Inquisição Talvez eu faça depois Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar dando continuidade Ao que sobrou Pra fazer Tem muito diálogo Pra fazer Eu já aviso logo Assim que a gente termina Essas histórias A gente tem diálogo Pra fazer Então E a gente vai ter que voltar Lá pra aquele mapa Das planícies Pra continuar fazendo O que a gente estava fazendo Fui